E aí galera, está no ar o programa Espaço Comunidade, uma produção dos alunos de comunicação social da Universidade de Guarulhos. E o assunto de hoje é IPTU. Muito mais informações aqui no Espaço Comunidade. O tema de hoje é um assunto bem discutido pela população guarulhense, o IPTU. E para falar sobre o IPTU, o secretário de Juntos de Finanças, Eldon Luiz. Tudo bem, Eldon? Tudo bem. Boa tarde. Obrigado, seja bem-vindo. Eldon, explica para a gente primeiro, antes de qualquer coisa, para a gente esclarecer para a população sobre o IPTU, que o pessoal discutiu bastante, falou bastante, e a nossa função aqui não é entrar em debate, e sim explicar o que está acontecendo. Primeiro, o que é o IPTU? O IPTU é o imposto que recai sobre o imóvel, e ele já é, inclusive, definido de forma constitucional como um imposto de competência dos municípios. Então, todo imóvel, ele está sujeito ao IPTU, desde que inserido em uma zona urbana, correto, do município, e dispõe de alguns melhoramentos básicos. Ah, perfeito. O que é feito com esse dinheiro arrecadado pelo IPTU? Assim, a gente percebe que o Brasil, pela sua formação, não é uma república de origem, porque cada estado não arrecada, aliás, arrecada os seus impostos, redistribui para Brasília, e depois Brasília refatia esses impostos. O IPTU é a mesma coisa? O dinheiro arrecadado, o que é feito com ele? É, em princípio, o IPTU é o principal imposto, o principal tributo de competência do município, e ele fica exclusivamente no município. Ele faz parte, exatamente, de toda aquela arrecadação, é os recursos que o município dispõe para poder fazer seus investimentos. Ah, perfeito. Então, assim, uma coisa para o pessoal saber, o imposto, o IPTU, ele não vai para Brasília e depois volta, ele fica aqui, como o senhor disse. Ele fica aqui. Ele é de competência do município. E ainda mais, ele é essencial, porque temos até algumas destinações vinculadas. 25% do que se arrecada com o IPTU vai para a educação. 15% dessa arrecadação vai para a saúde. Também o resto é para custeio nos serviços de manutenção da cidade, como asfalto, pavimentação, limpeza pública, coleta de lixo, tudo isso são os recursos do IPTU que custeia. Então, a gente pode dizer que o IPTU, quem paga o IPTU, ele não está pagando, ou o município, ele está pagando para ser revertido pela escola pública do filho dele, da SESC. Exatamente. Perfeito. E, assim, para a gente, o pessoal de casa, certeza que está se perguntando, mas por que o IPTU foi reajustado em Guarulhos? Na verdade, não é questão bem a palavra reajuste. O que nós fizemos aí agora, o ano passado, com a Lei 7.087, foi uma atualização da planta genérica de valores. Quando eu estou falando planta genérica de valores, eu estou me referindo ao valor por metro quadrado de terreno. Isso não tem nada a ver com as edificações. Porque a última PGV, ela foi elaborada em 1999 e aprovada em 2001. Nesse ínterim, o município teve um crescimento bastante acentuado, correto? E a prefeitura fez bastante investimentos. E os imóveis, que eram desprovidos de qualquer tipo de melhoramento, hoje eles tiveram uma valorização bastante acentuada. E os seus valores ainda, que são a base de cálculo do imposto, estavam totalmente defasados na prefeitura. É interessante lembrar que não é só uma questão de reajustar por reajustar. É uma questão de buscar o retorno do investimento da prefeitura. Eu vou te dar um exemplo. Por favor. Nós estivemos aí, como sociólogo que você é, nós estivemos aí, por exemplo, o que se fala, uma década perdida em termos de economia, correto? E foi aquele período que antecedeu o ano de 2000. De 2000 para cá, com a mudança do governo, então, procurou-se a administração recuperar todo o tempo perdido. Então, nesses primeiros oito anos desse governo, houve investimentos maciços na região periférica, que mais carecia de melhoramentos, que a população estava mais abandonada. Então, foi levado água, asfalto, foi levado galerias, esgoto, para muita iluminação pública. Então, se proveu essas regiões com melhoramentos que são básicos até para você poder arrecadar. O que é mais justo é que todo esse investimento que fez com que essa população tivesse seus imóveis valorizados, volte para o governo em termos de tributo, correto? Para que ele possa continuar fazendo investimentos em outras áreas periféricas. Na verdade, quando se fala nesse tipo de atualização que nós fizemos, entre outras coisas, o objetivo mais nobre aí não é só arrecadar, é praticar o que se chama de justiça fiscal. Para que as pessoas paguem efetivamente em função daquilo que possui. Para não ter, digamos, quem mantém seus imóveis em dia, paga mais alto do que toda aquela população que ficou lá fora e ela só recebeu benefício e ela não fez mais nada. Tem que ser, na verdade, um caminho de mão dupla, né? É um caminho de mão dupla. Porque se não houver o retorno, não há como investir mais. E assim, lembrando que antes de você pagar o teu imposto, você recebeu o teu benefício. Recebeu o seu benefício, senão você não cobraia o imposto. Sim. E assim... Agora, só continuando... Sim, por favor. Isso. O que nós fizemos foi reajustar, então, a PGV. O que nós encontramos é que houve realmente, nesse levantamento dos valores por metro quadrado de terreno, que é em função de logradores, valores de aumentos que passaram de 2 mil, 3 mil, 4 mil por cento. Você tinha um metro quadrado lá no bairro dos Pimentas em determinada rua, há 15 anos atrás era 10 reais um metro quadrado. Hoje você não compra o terreno por 200 reais um metro quadrado. Então, os crescimentos são acentuados. Se fôssemos aplicar esses valores provenientes dessa reavaliação, seria um absurdo. O que se propôs, o que se fez em termos de acerto político e até uma decisão do governo para que isso não ficasse, não trouxesse, digamos, um sabor muito grande à população, colocou-se um limitador. Ou seja, nenhum metro quadrado de imóveis da cidade poderia ser, independente do que nós apuramos, crescer mais do que 30%. Então, até esse exemplo hipotético que eu acabei de falar, o metro quadrado de 10 reais, no nosso cadastro, ele passou para 13. Não obstante, nós tenhamos verificado que, na verdade, é 200. Então, o que nós criamos? Criamos uma nova metodologia onde nós registramos o valor apurado e também fazemos a dedução em função desse limitador e essa vai ser a base de cálculo. O que se fez na imprensa, determinados valores subiram, essas centenas de percentuais, foi em função de falta de entendimento, falta de se verificar o que nós estávamos fazendo na realidade. É o que nós estávamos falando, né? Na verdade, quando se joga em porcentagem, é para enganar o pessoal. Não é enganar, na verdade, não é bem enganar a palavra. Na verdade, ao fazer uma crítica, quando se coloca em porcentagem, se torna uma proporção muito maior. Exato. E, a par disso aí, nós tivemos também um outro trabalho que é interessante que vocês saibam, que no início desse governo do Almeida, em 2009, e até por coincidência, hoje de manhã, nós estivemos fazendo a mesma coisa que é o novo governo, que ele está começando o novo quadriênio. É um planejamento estratégico. Então, em 2009, a nossa secretaria, por decisão do prefeito, no nosso planejamento estratégico, foi colocado como primordial a modernização de todo o cadastro imobiliário, cadastro fiscal. A par disso, nós tínhamos que também modernizar e atualizar toda a nossa legislação tributária. Então, foi feita uma série de procedimentos, correto, ao longo desse tempo, que envolveu, no ano de 2009, nós trabalharmos na contratação de uma empresa que fizesse todo o nosso recadastramento, já usando moderna tecnologia de georreferenciamento. Ou seja, o levantamento cadastral é feito através de foto aérea. Que são as fotos aéreas que nós temos de 2008. Não é só o bater na porta. Tem muitas pessoas que perguntam por que foto de 2008 se nós estamos em 2012. Porque quando nós decidimos, a foto de 2008 era do ano passado, recentes. Então, só que é um processo longo, nós tivemos um ano e meio para conseguir fechar essa licitação. Nós trabalhamos também um ano numa nova legislação do IPTU, que é a Lei nº 6.793, para resgatar também e atualizar todo o procedimento tributário que estava totalmente desatualizado. Nós ainda trabalhávamos aí com a legislação ainda do nosso código de 1977, a Lei nº 2.10. Ou seja, bem ultrapassado, né? Totalmente ultrapassado. Ao longo disso, nós tivemos muitas mudanças na ordem de jurisprudência tributária. Nós também tínhamos lá toda uma sistemática de avaliação de imóveis totalmente capenga, que não se usa mais, de 40 anos atrás, onde os cadastradores visitavam imóveis e faziam levantamento pontuando numa planilha manual o tipo de acabamento que cada imóvel tinha. Pelo menos metade daqueles acabamentos que constavam dessas planilhas são coisas que não se usam mais na indústria da construção há muitos anos, não se usam mais. Então, isso tudo estava. Está ficando tudo muito socateado. O que se fazia na Prefeitura ao longo dos últimos 10, 15 anos era um faz de conta que se avaliava a construção. Então, nós adotamos uma nova legislação que foi aprovada em 2010, é a Lei nº 6.793. Além de toda a reorganização de ordem tributária, definindo o que é o imposto, o fato gerador, a incidência, a todos esses aspectos legais, nós também normatizamos, através do decreto, todo o procedimento de cadastro em função da moderna tecnologia e adotando novos padrões de avaliação das construções, que é o que se usa na indústria de construção civil. Ou seja, em resumo... O tipo e por padrão de construção, correto? Correto. Ou seja, em resumo, na verdade, além de... não é que está cobrando, está se reorganizando, se modernizando. Heldo, muito obrigado até agora por essas explicações. Nós vamos para os intervalos e voltamos já já. Eu já vaguei pelo desconhecido. Peguei atalhos errados. Implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. E apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti. Fugi. Voltei. Reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corra atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta. E voar por aí. Só que... Eu morro de medo de altura. Borboleta! Borboleta! Estamos de volta com o programa Espaço Comunidade. E hoje falando sobre o IPTU. Estamos recebendo aqui o secretário de Junto, Eldon Luiz. E estávamos falando sobre a modernização da questão do IPTU em Guarulhos. Por favor, Eldon, continue a falar para a gente sobre essa modernização e essa cobrança do IPTU. O pessoal fala. Houve um reajuste, mas também houve uma modernização, né? Perfeito. E dentro desse processo, nós iniciamos esse recadastramento através das fotos aéreas, correto? Onde através dessas fotos é feita a medida perimetral das construções, correto? Também são feitas, foram feitas fotos frontais dos imóveis, de sorte que possam ser passíveis de avaliação do tipo de construção dentro do novo padrão de avaliação. Ou seja, fica difícil do cara enganar, né? Exatamente. E todo esse trabalho, ele teve agora pelo menos 60% da cidade nós recadastramos e foi, já teve como resultado o lançamento do IPTU deste ano de 2013. O que nós constatamos, e é o que está dando, deu essa celeuma, de certa forma, ou surpresa para os contribuintes, é que nós tínhamos imóveis, que ele tinha lá um terreno com 50 metros de área construída, um tipo rústico, correto? E nesse recadastramento constatou-se que tem uma edificação de 500 metros quadrados, de alto padrão, aquela coisa toda. Então, não houve reajuste efetivamente do IPTU da construção. Houve, digamos, a constatação de um novo fato gerador, olha, não é mais uma casinha, é isso que nós estamos lançando. Então, esse trouxe agora um imposto calculado de maneira mais correta e que é uma surpresa para os contribuintes. Ocorre que, para evitar esse tipo de problema, nós fizemos ainda, um ano antes, um programa de atualização cadastral para que as pessoas atualizassem seus cadastros. Por si só. Por si só. Muita gente já veio, atualizou até, inclusive, essa questão de áreas construídas e muitos acertaram, porque nós, quando nós fizemos esse decreto, que já era uma prévia do que ia acontecer, as pessoas tinham, elas receberam uma carta e constatavam se os dados estavam corretos. Se estavam corretos, complementasse o que faltava e apresentava na prefeitura. Se tivessem correção dos dados, fossem providenciar as correções. Muita gente fez e muita gente não o fez. Então, essas pessoas foram surpreendidas. As vezes é meio um tanto quanto você falar, pode ser talvez até meio agressivo, mas quando se fala de tributo, em todas as esferas, o imposto, os impostos diretos, a competência, a obrigação de denunciar ou de ofertar o tributo, o fato gerador, sempre é do contribuinte. Isso é com relação ao seu imposto de renda. A Receita não vem te obrigar a fazer a declaração, você tem que fazê-la. Um dia vão te pegar, se você não fizer. Isso vale para os impostos também, IPI, CMS, as pessoas fazem a declaração, são impostos declaratórios. E o próprio cadastro, a construção, cabe ao contribuinte notificar a prefeitura que ele construiu, ou se foi irregular ou não, levar o fato gerador para atualizar o seu cadastro. Nós fizemos isso e, obviamente, por questão tributária, nós temos todo o poder de fazer a efetiva cobrança. Muita gente reclamou também com relação aos levantamentos, dados errados desse levantamento, que está sujeito a erro. Claro que está sujeito a erro. Claro que está sujeito a erro. Somos humanos. Então, até nós ficamos surpresos que nós achávamos que a margem de erro seria maior do que efetivamente aconteceu. Nós tivemos aí, pelo menos até agora, em torno de 14 mil pedidos de revisão, para um total de 268 mil. Ou seja, e muitos pedidos desses são sem justificativa. Então, pedido por... Vai que cola, né? Vai que cola e entrou com pedido. E tem erros também. Eu cito como exemplo que mesmo as maiores montadoras de veículos do mundo, dotadas da mais alta tecnologia em todas as suas etapas... Bom, também pede um recalho, né? Pede um recalho, porque passou por tudo, inclusive por controle de qualidade rigoroso, né? Como é que uma prefeitura dessa não vai errar? Claro que erramos. E se erramos ainda, nós temos no arcabouço tributário, de que quando o contribuinte não declara o fato gerador, a prefeitura tem o privilégio, já amparado pelo próprio Código Tributário Nacional, você como fisco pode arbitrar ou estimar, até que ele corrija. Essa é uma prerrogativa do fisco, correto? Então, isso por isso que a gente também não se preocupou tanto com essa celeia. Houve um aspecto aí muito mais, talvez até político nessa briga aí. Ah, provavelmente. Agora, o mais interessante nisso tudo é que nós temos um projeto bastante ousado nessa modernização. Fala pra gente. Isso. E nós devemos estar fechando, talvez já esse ano, é uma questão também de nós tivermos o suporte tecnológico suficiente para isso, porque o resto está tudo caminhando bem. Sempre o IPTU, ele foi uma caixa preta no seu cálculo. Quando eu falei pra você daquela série de pontos de acabamento, aquilo tudo está num sistema que ninguém sabe mais qual é o peso daquilo, não sabia assim mais nada. Não se sabe de onde vem, pra onde vai e como faz pra chegar. No novo padrão, nós fizemos questão, e isso nós divulgamos na lei 6.793, numa série de anexos, todas as variáveis que entram no cálculo do IPTU. O nosso objetivo é fazer com que, no futuro, mais breve possível, cada contribuinte, cada dono de um imóvel em Guarulhos, dotado de uma senha dele específica, ele entre na inscrição imobiliária, pelo código da inscrição, ele veja a foto do imóvel, ele veja o croquis, ele veja os cálculos todinhos para ver se ele concorda ou não com o IPTU dele, porque a gente está eliminando a caixa preta, dentro do critério que qualquer homem é capaz de calcular o seu IPTU. Esse é o nosso objetivo final. Não só, inclusive para evitar o monte de pedidos de revisão, às vezes, se fazem, se desconhecem. Quando a coisa é clara e deixa tudo muito visual, evita-se qualquer outro questionamento, e até como o senhor mesmo citou, questionamentos políticos. O que o brasileiro, a gente está falando de Guarulhos, mas o que o brasileiro tem que parar de achar é que levar vantagem, ou mesmo quando você pega um troco a mais na padaria, alguém está pagando por ele. Você não está levando vantagem. Então, assim, a mesma coisa faz sobre os nossos impostos. E, assim, por exemplo, quando a pessoa não recebe o carnê do IPTU, ela não pode achar que ela não vai precisar pagar, nem nada. O que ela tem que fazer? Nós sempre divulgamos, correto, no boletim, nos jornais locais, ela tem que correr em qualquer um das unidades da rede fácil, que já são nove na cidade, que atende toda a população. E é uma população que já conhece a rede fácil, porque já todo tipo de serviço vai naqueles locais. Então, também, tira uma segunda via de lá. Com relação à questão da segunda via, esse é um outro entrave que nós temos há muito tempo na cobrança dos tributos, inclusive o próprio IPTU. Há um retorno muito grande, acentuado, de carnês que nós emitimos, que os correios não localizam. Questão de inumeração, questão de logradores, mudanças que os contribuintes fazem. Ele tem um imóvel, ele manda entregar o aviso em tal lugar, depois ele muda, mas não comunica à prefeitura. E no frigir dos ovos, no final, a prefeitura que é culpada em tudo, mas a grande parte não é bem assim. É mais fácil jogar na prefeitura, que não tem uma cara, do que assumir, às vezes, a nossa faga. E isso nos causa um prejuízo, porque paga-se pela confecção de cada carnê. O que nós pretendemos com esse novo objetivo é exatamente isso. O dia que o contribuinte entrar na inscrição dele, ele fala, o número de um e-mail imóvel está errado aqui, eu preciso corrigir isso aqui, para evitar exatamente todas essas coisas. Está certo. Heldo, muito obrigado. A população de casos também deve estar muito satisfeita com todos esses esclarecimentos. Porque aqui, o nosso intuito é levar um esclarecimento para a população de Guarulhos, para que eles tenham informação. A maior arma do mundo é a informação. E nós deixamos claro que passamos aqui informações sobre o não senso comum. E o programa Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Se você tem alguma informação, sugestão ou crítica, ligue para a gente, 2464-1796, ou mande e-mail, tv.ung.br. Um forte abraço, até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto